Estamos de volta com o Meio Norte Repórter. Hora de falar da saúde e da sua visão. E nesse assunto, o Hospital de Olhos Francisco Vilar é referência, pois realiza a cirurgia de catarata laser, aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o tratamento da catarata. Representa um grande avanço para a técnica cirúrgica, aliando tecnologia de ponta, segurança e precisão dos resultados. Mais informações, ligue 2107-9900. Hospital de Olhos Francisco Vilar, referência completa em oftalmologia. Confira mais informações. A vida é feita de emoções que passam por seus olhos, brotam no seu jardim, assustam, deixam a gente triste ou feliz com um novo visual. Está nos mais lindos sonhos. Não perca a emoção de vista. Afinal, seus olhos andam junto com suas emoções. Hospital de Olhos Francisco Vilar. Agora com atendimento estendido até as 22 horas. Diretor técnico, Dr. Francisco Vilar, CRM 743. A variada programação da Rede Meio Norte tem conteúdo para todos os gostos. As noites e os finais de semana tem estreias. Programas como Voa Piauí e Roda Meio Norte já estão no ar. O jornalista Arimatea Carvalho, Larissa Belo e Virgínia Fabres também assumem novos programas. Bom dia, Meio Norte do Brasil. Olá, está no ar o Roda Meio Norte. Olá, tudo bem no ar? Mais um Insight Viva. Juntos, eu e você, vamos começar mais uma viagem Passaporte Meio Norte. Uma programação variada. As tardes, noites e finais de semana estão repaginados na Meio Norte. Estão incríveis com Alcides Filho nas noites de sábado e nas tardes de domingo. Dá para percorrer 100 milhas com Kerli Soares e Maria Elvira no final da manhã de domingo. Pegar caminhos e trilhas de bicicleta com Juarez França e Vicente de Paula nas manhãs de sábado e domingo. Com Alberto Monteiro, as noites de sábado e o final das manhãs de domingo são ótimas para esportes radicais no Voa Piauí. Gente bem informada também sabe mais sobre direito e cidadania com cintilagens nas noites de sábado e domingo. Se é para divertir a criançada, amanhã de sábado está mais animada com teleleco. E ainda no início das tardes de sábado dá para ouvir boas músicas no bar e companhia. Para que nas manhãs de domingo, logo cedo, a cultura entre em cena com Nossa Terra, Nossa Gente de Lázaro do Piauí. Mas durante a semana, a programação tem um cardápio variado também. O jornalismo da Rede Meio Norte recebe a competência de Virginia Fabris, que além de assumir o telejornal 70 Minutos, também assina o Gente e Negócios da emissora. As noites de quarta-feira e o final da manhã de domingo são mais deliciosas no Espaço Gourmet com Lia Formiga. As noites são glamurosas de segunda a sexta-feira no Vida de Artista, com Mônica Freitas. E esportivas com Marcos Monturil, Miguel Mendes e Douglas Lima, no Olé. Os segredos do mundo animal são revelados com Eugênia Reis, nas noites de quinta-feira e nas manhãs de domingo. Já as noites de quarta e domingo são internacionais, com Socorro Sampaio, no Passaporte Meio Norte. Há 15 anos na emissora, Socorro assumiu o desafio de mostrar o mundo há cerca de dois anos. Uma nova temporada já está sendo preparada. Eu moro lá e eu não tenho esse contato diário com as pessoas para eu saber o que as pessoas acham do programa. O meu feedback que eu tenho é de e-mail que as pessoas passam, é as pessoas que nos parabenizam no Instagram, no Face. Mas vindo aqui no Piauí e conversando com as pessoas, as pessoas me param no posto de gasolina, na loja e vêm parabenizar pelo programa. Não só a mim, como toda a equipe, somos uma equipe. E eu fico tão feliz, porque a Rede Meio Norte é sempre pioneira, né? Fico muito feliz de fazer parte nesse primeiro programa totalmente feito na Europa, aqui para o nosso público. Então, olha, Passaporte Meio Norte, vem aí, a gente já mostrou Praga, mostramos Viena e vem Malta. Que muita gente pergunta, Malta? Onde é que fica Malta? Quem não sabe vai aprender com o Passaporte Meio Norte. É um lindo arquipélago situado no centro do Mar Mediterrâneo, que é o nosso próximo roteiro do Passaporte Meio Norte, que vai ao ar todo domingo, depois do João Cláudio, tá, gente? Às 9 da noite, Passaporte Meio Norte, domingo às 9 da noite. E o nosso horário alternativo, se você não pode, domingo, acho que você vai poder quarta, né? Quarta-feira, às 11 da noite, aqui na nossa Rede Meio Norte. A alegria toma conta da tarde legal da Rede Meio Norte, com as autarquias do humor. Segunda, quarta, sexta e sábado, com as aulas mais loucas da Escolinha do Riso, apresentada por Ayrton Oliveira e uma turma do barulho. Ayrton também é refém ribeiro, que revive o jornalista Efrem Ribeiro, além disso, também é redator do Papo de Boteca. A Meio Norte, assim, sempre ela tem essa iniciativa, assim, para estar junto do povo mesmo. Mas a cara da Meio Norte, eu que estou com pouco tempo aqui, e como sou de público, de rua, junto do povo, de verdade, até mesmo no carnaval, eu senti que a galera, o calor do povo mesmo. E quando eu estava lá no meio do povo mesmo, eu estava representando a Meio Norte, e notei que eu estava fazendo o que o povo queria de verdade, queria ver. Hoje, quando eu vou fazer tribuna do povo, vou fazer a equipe arrastão, quando eu chego lá, o povo, a Meio Norte, é uma identidade com o povo, é a cara do povo mesmo. As noites de sexta também estão com novidades. O programa Cidades, antes apresentado por Eugênia Reis, agora recebe a jornalista Larissa Belo, que diariamente também apresenta o Informe Meio Norte. O novo projeto traz as novidades dos municípios do Piauí. Agora a gente está com a nova proposta de focar mais mesmo nos municípios piauienses, os prefeitos, o que está sendo realizado de norte a sul de todo o Piauí. A gente criou quadros novos, como Conhecendo o Piauí, que a cada programa você conhece dois municípios piauienses com curiosidades. O também editor executivo do jornal Meio Norte aborda os temas mais polêmicos, com olhares de quem entende do assunto. O novo formato traz para a TV piauiense a oportunidade dos telespectadores conhecerem sobre diferentes aspectos a realidade com jornalistas e especialistas. O programa Roda Meio Norte é um programa de debates, de discussões a respeito de temas polêmicos, temas importantes na vida do piauiense, como segurança, como trânsito, como educação, comportamento, enfim, são aqueles assuntos que fazem parte do dia a dia do telespectador e, sobretudo, assuntos que provocam algum tipo de impacto na vida de quem nos assiste. Tem uma linha que interessa a todo mundo, desde o doutor, o magistrado, ao cidadão comum, ao feirante, enfim. Todos têm a mesma importância. Esse é o sentido da programação, eu vejo assim, e é o sentido da campanha também. Olha a diferença da caneta para o cigarro. Sei não. Olha mesmo, não acham que íntimo. O peso das carroças muitas vezes se torna nocivo à saúde do animal. É lindo, vale a pena demais. Depois do intervalo, a jornalista Cátia Rodrigues está de volta à sala de entrevistas e recebe o publicitário Alcides Filho, que vai falar sobre a campanha que está dando o que falar. Em instantes. Tchau. 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 Tchau.